A temporada é de férias, mas além da Covid, né, Márcio? Os preços nas alturas estão obrigando muitos brasileiros a ajustarem os planos de viagem. E entre os fatores que mais pesam no bolso do turista estão as passagens aéreas e o gasto com combustível. Falta pouco para o Henrique ver esse horizonte de perto. O professor vai passar cinco dias de férias em Ubatuba, litoral de São Paulo. Está animado, mas preocupado com as despesas. Só de gasolina vai desembolsar 400 reais. A gente sempre faz uma viagem no fim do ano, mas esse ano está sendo o ano que a gente vai gastar mais. E o ano que a gente não está podendo gastar tanto assim com lazer, porque as coisas básicas de casa também estão muito caras, né? Dezembro fechou com a gasolina custando em média quase 6 reais e 90 centavos nos postos do país. O aumento foi de mais de 45% em comparação com o mesmo mês de 2020. Quem viaja de avião também tem encontrado os preços nas alturas. As passagens aéreas estão mais caras porque a procura voltou a crescer. Mas o principal motivo é o combustível, que tem impulsionado como nunca a inflação aqui no Brasil. É o que explica este professor de economia do Instituto de Ensino e Pesquisa. Uma conjunção de fatores. Demanda explodindo, por causa da vacinação, todo mundo quer sair de casa. E o preço do petróleo, por causa da demanda explodindo, sobe também. E isso encarece o preço das passagens aéreas. A alta do querosene foi de mais de 70% no acumulado de janeiro a outubro de 2021, em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo a Associação Brasileira das Empresas Aéreas. Everton, que viajou para Salvador, pagou quase o dobro do que gastou no ano passado. Muito ruim, né? Porque a gente trabalha para gastar para ir e ficar sem nada praticamente. Outros só estão embarcando porque o dinheiro não sai do bolso deles. Eu estou viajando a trabalho. Se não, não dá para viajar, não. Está muito caro.